Mais de 2 mil casos de malária foram registrados este ano aqui no estado. Isso tem preocupado as autoridades de saúde, porque essa não é uma época de muitos registros da doença. Hoje foi dia da Gleice e os três filhos levarem aquele furinho no dedo. As crianças, como sempre, tem aquele medo da agulha. Já o medo da mãe é da malária. Quando chega às seis horas dá bastante mosquito, ainda mais período de chuva, todo dia, todo dia. A gente não sabe que tem por aí poços, que tem fósseis por aí sem tampa, buraco, que tudo acumula mosquito. Os dados assustam mesmo. Só em janeiro deste ano, 2.100 pessoas foram infectadas pela malária em todo o Amazonas, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde. É o anofelino, que é o transmissor. É um mosquito que tem uma característica mais rural do que a urbana, ao contrário do mosquito da dengue. Daí porque a população rural é mais acometida. E é uma doença que se caracteriza principalmente pela presença de febre, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios. Manaus e São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado, lideram os casos da doença neste início de ano. Só na capital foram 635 registros. Em São Gabriel, 604 casos confirmados. E olha que a FVS afirma que ainda nem estamos na época de maior proliferação da doença. O período de maior ocorrência de malária é exatamente no período de poucas chuvas. O nosso verão amazônico aqui é iniciando de julho e indo até novembro. Esse realmente é o período em que eu tenho uma maior transmissão, há uma estabilização dos criadouros e, consequentemente, uma maior população de mosquitos transmissor de malária. Daniel entrou nessa estatística. Pegou malária mês passado. Frio, febre. É o lance de querer provocar, né? Por estar em área de floresta, Manaus é propense aos casos de malária, segundo as autoridades da saúde. O vetor da malária se reproduz em ambientes de sombra e água parada, especialmente em rios e garapés, mas também em áreas de risco, como as invasões aqui da capital. Por isso, as ações de controle e combate à malária foram intensificadas na capital. Hoje, os agentes visitaram áreas de invasão no Tarumã, na Zona Oeste. Cada um tem o seu itinerário, visita casa em casa, orienta ao morador, né? Conforme os sintomas de febre, dor de cabeça, faz a coleta da lâmina e verifica também os terrenos, né? E foragidos do Compage foram presos com armas e carros roubados ao tentar assaltar um supermercado na zona centro-sul da cidade. Uma funcionária também foi presa porque passava informações para os criminosos. Isaac Braga da Silva, conhecido como Bob e o Alisson Ferreira, o Maranhão, foram presos na zona norte de Manaus. Tivemos a informação de que eles estariam arquitetando, planejando executar um roubo, essa semana, em um estabelecimento comercial no Adrianópolis. Com eles, também foi presa Denise Adasilva, de 27 anos. Ela era funcionária do supermercado e passava informações aos criminosos sobre a rotina do local. Ela estava tendo um relacionamento amoroso com o Isaac, que é o Bob. Então, em relação disso, segundo ela, no depoimento dela, ela disse que estava precisando de dinheiro. A ideia foi dela, ela que repassou as informações para ele, já que ele já tinha esse histórico de que era assaltante. Com o trio, foram encontrados três carros, um Classic, um Gol e uma S10. Todos roubados para realizar os assaltos na cidade, além de pistola calibre .38 e 15 munições intactas. Eles confessaram que esses veículos eram roubados e indicaram a localização desses veículos. E a equipe de investigação do 1º DIP, com apoio operacional do Grupo Fera e Seccional Sul, conseguiram recuperar esses veículos, que estavam abandonados, um no Petrópolis e outro no São Francisco. Os três vão ser encaminhados aos centros de detenção provisória. Vão responder pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo. A seguir, seleções treinam para jogos da Superliga de Vôlei em Manaus. E mais, com a crise na exportação de peixes ornamentais, pesca esportiva do Tucunaré movimenta a economia em Barcelos. É daqui a pouco. Agradeço a todos os veículos da Superliga de Vôlei em Manaus.